Olá, começa agora mais uma edição do Cresce Informa Presidente do Tribunal de Justiça ministra a palestra no Cresce de São Paulo O desembargador José Renato Nalini falou sobre conciliações no plenário do Conselho no último dia 3 A palestra teve transmissão ao vivo pela TV Cresce e foi prestigiada por corretores e conselheiros de diversos estados A conciliação é a coisa mais prática, mais fácil de se fazer É obter um acordo entre as pessoas que se antagonizam E é uma estratégia muito mais eficiente, muito mais ética do que a decisão judicial O doutor Nalini comentou sobre a parceria entre o Tribunal e o Cresce de São Paulo Detalhando como isso poderá beneficiar toda a população Os corretores já têm uma experiência na persuasão, no convencimento Então são pessoas indicadas a promoverem esse movimento da conciliação, da negociação Aproximar as partes, mostrar elas os pontos altos e os pontos baixos de um recurso ao Poder Judiciário E tentar fazer uma composição É uma forma muito mais ética do que a interferência heterônoma do Estado Juiz As autoridades presentes se mostraram bastante favoráveis às conciliações Como forma de otimizar o andamento das ações judiciais O mundo dos negócios está em constante movimento E cada vez mais o profissional tem que se aperfeiçoar para se manter no mercado de trabalho Por isso, o Cresce de São Paulo firmou parceria com a BBS Business School A BBS está há 15 anos no mercado oferecendo cursos de MBA na área de negócios Além de ser referência em educação executiva no Brasil A escola administra cursos de curta duração e MBA Executivo Internacional Que prepara líderes para atuar e competir nos mercados internacionais A BBS tem parcerias com instituições internacionais Onde os alunos podem realizar módulos fora do país Essa parceria oferece aos corretores de imóveis, cônjuges e seus dependentes Um desconto de 30% em todos os programas de MBA E 10% para os cursos de curta duração Para mais detalhes sobre esse benefício Acesse o site crescisp.gov.br Barra convênio e entre na categoria educação A empresa está localizada na Alameda Joaquim Eugênio de Lima 739 no 8º andar Entre em contato através do telefone 32662586 Ou pelo e-mail faleconosco.bbs.edu.br Mais informações acesse o site bbs.edu.br Os convênios não possuem vínculo financeiro e comercial com o Conselho E podem sofrer alterações a qualquer momento Acesse o site do Cresce para verificar as atualizações do convênio Ou se o mesmo ainda está vigente Confira os eventos do Cresce para a próxima semana No dia 10 às 18 horas Antônio Carlos Vicente de Oliveira Falará na Delegacia Subregional de Santo André Sobre os três primeiros passos do perito avaliador de imóveis Kendi Sakamoto Falará sobre tecnologias de informação Ampliando seus resultados No SimComércio de Itu Às 18 horas do dia 10 A palestra do ponto de partida do dia 11 Será com Sandra Regina da Luz Inácio Sobre mensagens subliminares e gatilhos mentais O evento ocorre na sede do Cresce A partir das 9 horas da manhã Com transmissão ao vivo pela TV Cresce Na Associação Comercial e Industrial de Bauru Fátima Garcia falará sobre blindagem jurídica patrimonial Para corretores de imóveis Às 18 horas do dia 11 Em Sorocaba Alessandro Luiz Oliveira Azoni Falará sobre responsabilidade jurídica ambiental Do corretor de imóveis Também no dia 11 Às 18 horas Na Guarda Mirim da cidade Na quarta-feira Dia 12 Às 10 horas da manhã Assista mais uma edição do programa Questão de Direito Com a aula Ação de Manutenção da Posse Participe enviando suas dúvidas Através do chat ao vivo Na quarta nobre Anderson Feitosa Ação de Manutenção da Posse E na sexta-feira Dia 14 Assista mais uma edição do Cresce Esclarece A partir das 10 horas da manhã Participe enviando suas dúvidas Através do chat ao vivo Convenção Administrativa Reúne corretores em três delegacias No dia 4 O presidente do Cresce de São Paulo José Augusto Viana Neto E o grupo de preletores do Encontro de Líderes Visitaram as cidades de Guarulhos São José dos Campos E Caraguatatuba Para a realização de convenções administrativas Nessas ocasiões Os membros de comissões e grupos de trabalho Tiraram dúvidas sobre as atividades Que estão sendo desempenhadas em cada região E alinharam as ações para o encontro de líderes Após tecer suas considerações Viana cedeu a palavra aos preletores Das equipes técnica e corporativo social Para que explanassem as questões pertinentes A cada segmento Até o final do ano Todas as cidades-sede das delegacias Receberão a visita da equipe do Cresce de São Paulo Liderada pelo presidente O bairro de Parelheiros guarda um belo recanto A uma hora do centro de São Paulo Encontramos um recanto na cidade agitada O centro Paulo fica em Parelheiros Na zona sul da capital Onde sua maior parte é coberta Por reservas ambientais de Mata Atlântica O espaço nasceu para a formação do ser humano E hoje desenvolve diversas atividades Empreendedoras e sociais Além de um turismo sustentável E uma hospedaria singular O próprio nome já fala O centro de desenvolvimento humano E esse desenvolvimento humano Ele começa na relação com a sociedade Então o que é Parelheiros? Qual é o nosso papel aqui? Como é que a gente estimula esse desenvolvimento Aqui dentro de um polo de ecoturismo Trazendo sustentabilidade Trazendo consciência ambiental Trazendo consciência social Formando esses novos empresários Onde você também tem que direcionar esse olhar Não só para a sustentabilidade econômica Mas para esse desenvolvimento local E pessoas como Pousada Que vem para descansar E conhecer esses atrativos aqui Que garanto que o povo paulistano Nem conhece que existe aqui na cidade de São Paulo Você tem a opção de visitar Vários agricultores orgânicos Alambique fazendo a cachaça orgânica Trilhas dentro da Mata Atlântica Cachoeiras de água limpa Duas tribos de índios guaranis Duas comunidades guaranis Que se pode visitá-las O Centro Paulos possui uma decoração Que mistura a arte e o estilo retrô Um local aconchegante Para relaxar e aproveitar o ambiente natural Um destaque para os quartos temáticos Entre eles uma homenagem A famosa pintora mexicana Frida Kahlo O espaço oferece uma bela área jardinada Cantinhos especiais Gastronomia personalizada Salões e ateliê Para atividades empresariais e intelectuais O visitante não poderá deixar de conhecer Uma galeria de arte Que reúne artistas brasileiros De diversas partes do país Eu queria convidá-lo Você conhecer essa outra São Paulo Que é desconhecida para a maioria dos paulistanos Vim hospedar aqui no Centro Paulos Passar uns dias aqui com a gente Eu mesmo posso levar você Para fazer esse tour aqui Conhecer todos esses atrativos Legais e naturais que existem por aqui Pode visitar o nosso site E conhecer um pouco do Centro Paulos Que é o www.centropaulos.com.br Ligue aqui para as meninas das reservas Viviane ou a Flávia No telefone 11-5920-8933 Contando que você fica aqui Descanse Faz a sua dieta que você gostaria de fazer Vegetariana ou não E aproveita um pouco Esse polo de ecoturismo aqui Da cidade de São Paulo O Centro Paulos está localizado Na rua Amaro Alves do Rosário Número 102 em Pareleiros Envie seus comentários e sugestões Para a TV Cresce Nosso e-mail é Participe também das nossas redes sociais Siga a TV Cresce Essa foi mais uma edição do Cresce Informa Voltaremos na próxima semana Com mais notícias Até lá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho